Primeiro, vamos criar mais empregos. Segundo, todos os seus direitos trabalhistas estão assegurados. Há menos de um ano, recebemos um país com muitos milhões de desempregados. O desemprego ainda persiste, mas estamos trabalhando o tempo todo para mudar esse quadro. Baixamos a inflação, a área econômica, está recuperando a confiança do país. Isto significa que você terá a abertura de mais empregos muito brevemente. Finalmente, ao cumprimentar o trabalhador, trago essa mensagem de otimismo e harmonia entre todos os brasileiros. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.